Fala, pessoal! Vamos aí a mais um exercício de mecânica dos fluidos de Franco Brunetti, capítulo 3, exercício número 5, denunciado. No tubo da figura, determinar a vazão em volume, em massa, em peso e a velocidade média das 2, sabendo que o fluido é água e que a 1 é igual a 10 cm² e a 2, 5 cm². Então, temos aqui, registro permanente, tudo que entra tem que sair. Então, a gente pode escrever conservação de massa, vazão máxima em 1, vai ser igual a vazão máxima em 2. Ou seja, isso é igual a uma vazão máxima que é ele, tá? Bom, o que é a vazão máxima? É ρ vezes a vazão volumétrica em 1, igual a ρ vezes a vazão volumétrica em 2. Como o fluido é o mesmo, a densidade não muda, isso tudo vai ser igual a vazão volumétrica constante, tá? Bom, dessa condição, ainda, o que é a vazão volumétrica? É velocidade 1 vezes a área 1, ou seja, velocidade 2 vezes a área 2. Como a gente quer achar a velocidade 2, a velocidade 2 vai ser achada como velocidade 1, área 1 sobre área 2, tá? Então, essas são as equações que a gente vai utilizar, vamos começar aí calculando a vazão volumétrica. Quem é a vazão volumétrica? A vazão volumétrica vai ser igual, lá é velocidade 1 vezes a área 1. Velocidade 1 vezes a área 1, velocidade 1 é 1 metro por segundo, área 1 é de 10 centímetros quadrados, 10 centímetros ao quadrado. Não dá para multiplicar metro com centímetro quadrado, a gente converte o centímetro quadrado. 100 centímetro ao quadrado está para, ou 100 centímetros está para 1 metro, aí eleva ao quadrado todo mundo, e aí a gente pode cortar centímetro quadrado com centímetro quadrado, ganhando. Calculando isso daí, a gente vai ter 10, e aqui é 10 à quarta, isso daí vai dar 10 a menos 3, metro quadrado vezes metro, metro cúbico por segundo. Essa é a divisão. Agora, se a gente quiser achar a vazão mástica, a gente pega a vazão volumétrica e multiplica pela densidade. A densidade é de mil quilos por metro cúbico, vezes a vazão volumétrica, 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Metro cúbico corta com metro cúbico, sobra quilo por segundo, mil vezes 10 a menos 3 dá 1. Quilo por segundo. E aproveitando aqui também, ele pede a vazão peso, a vazão peso que é G, é G vezes a vazão máxima, ou seja, G. É 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 1 quilo por segundo. Metro por segundo ao quadrado vezes quilo é newton, 10 vezes 10, então fica 10 newton por segundo. E finalizando para achar a v2, v2 vai ser v1, quem é v1? 1 metro por segundo, 1 metro por segundo. Aqui, como é divisão de área, a gente não precisa converter as unidades, por quê? Quem é a área 1? A área 1 é 10 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados. Dividido pela área 2, 5 centímetros quadrados, não precisa converter porque centímetro quadrado corta com centímetro quadrado. 10 dividido por 5, 2 vezes 2, por 2 metros por segundo. Então, temos a vazão volumétrica, vazão máxima, vazão peso, velocidade média na seção 2. Bom, espero que tenham gostado da resolução, se gostou não esqueça de deixar um like, se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!